E aqui é a zona das frutas. Olha o que tem para aqui de frutas. Talvez os maracujás da maneira aqui. São grandes. Outro viagem com a linha. Quando é que ele está a maduro esse aí, sabes? Está bom aí. Eu vou gravar para tudo. Aqui os melões já. Melão de vários... Melão de vários fitness. Isto diz que é melão português. Estão bem decentes. Bem bonito. Fez lá um para provar. Fez lá um para provar. Fez lá um para provar. Orangas. Orangas. Esse é o cabolo. A gente chama bugango. Abacaxi. A gente chama lá ananás. Isto é que é tal do Laranja Peira. Está barato aí. Bananas. Aqui em secção das bananas. Está caro? Não, é banana. Está barato. Está normal. Bananas compridas. Bananas mançã. Bananas nanca. Parabéns. 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 Marana Peira. Gritadinho. Gritadinho. Parabéns. Masita. Gesteito. Gilão. Pimenta Biquinho 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 Pimenta Biquinho